Música Atrás de você Música Para de me bater velho, na moral Travou o jogo, o jogo travou, o cara não para Mano, o meu jogo travou Mano, o meu jogo travou velho O cara não parou de bater, o meu jogo travou, juro Mano, eu juro Caraca, isso não é para acontecer não